Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? E quem fala é o professor Vicente Cacep Borges, o seu professor de estatística do período remoto. E hoje nós vamos aprender a dividir o nosso arquivo para fazer as análises. Então, antes de mais nada, deixe o like, comente o vídeo, tudo o que você sabe, que não sabe, o que você achou, o que não achou. E se inscreva no canal, caso não seja inscrito, porque aí você vai ter acesso a toda essa lista, todo esse conteúdo sobre estatística, sobre Jamovi, sobre psicometria, congressos que o GAT organiza. Então, vamos para o nosso vídeo. Vamos falar do nosso comando splitfile no SPSS, que ele tem esse nome, é o nome que eu aprendi. E aqui também se chama split, ou dividir arquivo. Não é nem arquivo, é a divisão da nossa análise que o Jamovi também faz. Vamos para essa análise. Então, como é que ela é feita? Então, eu vou fazer uma análise. Eu escolhi uma variável que eu pensei para essa análise. Lembrando que eu estou trabalhando com o banco de dados do estudo pele a pele. Foi uma coleta de dados feita pela Clara Teixeira e Silva, a minha Clara de número 2, minha aluna Clara de número 2. Elas são quatro, tais quais os vídeos sobre análise e exploração também são quatro. Esse aqui é o quarto. E eu coloquei essa variável SWLS. Ela é uma variável sobre satisfação com a vida, quando que a pessoa está satisfeita com a vida. Então, a pessoa está em uma média de 13,7 satisfeita com a vida, indo de 1 a 5 aqui. Então, essa satisfação com a vida. Uma análise descritiva básica, mas não é o tema da aula de hoje essa análise. Eu posso fazer qualquer coisa. Dizia o padrão, é sempre bom pedir. Não sei porque já devia ser automático. Enfim, sempre fala de uma média, fala de desvio padrão. Mas posso pedir skill, nescrutose, qualquer coisa. Mas a ideia de hoje é que a gente pode dividir. E aí, para dividir, geralmente o que se usa é uma variável categórica. E eu vou pegar essa variável gênero. Então, o que acontece? Aqui é minha análise. O que acontece quando eu largo a variável gênero? Então, ele vai fazer a minha divisão por todos os gêneros, que no caso da Clara, ela tinha quatro gêneros. A gente tinha um participante transgênero e um participante que não se identifica. E aí, a gente vai ter missing. Não tem nenhum missing de nenhum jeito, mas aí é um missing, velhos, ou seja, pessoas que não responderam sobre a sua satisfação com a vida. Vamos ver quem está mais satisfeito. Então, os homens, a média deles, isso aqui é uma média, né? Satisfação com a vida, 3,11. As mulheres, 3,5. Um pouquinho mais insatisfeitos dos homens. O transgênero é um só transgênero e a pessoa mais satisfeita que a nossa qualidade quer dizer. Não é a pessoa, isso aqui é uma média, mas ela é mais satisfeita que a média de homens e mulheres. e os dois que não se identificam estão mais insatisfeitos que homens e mulheres. Aí tem a mesma coisa com a mediana, enfim, o desvio padrão. Então, o detalhe aqui é que ele coloca esse não aqui, então, que é não disponível. Por que é não disponível? Porque ele só tem uma pessoa transgênera. Eu não posso calcular o desvio padrão numa coisa que tem uma só. O que não se identificam são dois, ele já consegue calcular esse desvio padrão, minimamente, assim, né? Aí o mínimo e o máximo... Mas o que o banco de dados fez? O que ele fez com a minha análise? O que ele fez? Ele dividiu... Então, em vez de fazer a análise só para esse SWS, o que eu mandei fazer, qualquer coisa que eu mandei fazer, ele vai fazer essa divisão e vai fazer uma vez para o masculino, uma para o feminino, uma para o transgênero. É como se cada análise, se a análise que eu mandei fazer fosse feita uma vez diferente para cada grupo. Inclusive, eu posso mandar fazer gráficos, eu posso mandar fazer o que eu quiser, eu posso pedir o... Vamos pedir um histograma, vamos pedir uma coisa mais simples. Então, o histograma, aí ele fica pensando, porque eu mandei fazer coisa complicada. Então, está aqui, um histograma para o masculino, feminino, para o transgênero. Então, não vai ter distribuição no transgênero, que não significa que só tem duas pessoas, enfim. Mas aí, no masculino e no feminino, a gente consegue ver essa distribuição no histograma. Um detalhe que eu posso pedir também para dividir o nosso arquivo por outras variáveis, como, por exemplo, essa orientação sexual. Vou botar orientação sexual 2. Aí, o que vai acontecer? O programa vai me fazer passar vergonha, porque agora ele vai travar, né? Ele vai demorar para entender meu comando, porque eu coloquei duas divisões. Então, esse é aquele masculino, ele vai dividir entre os masculinos héteros, os masculinos homos, os masculinos bi, masculinos incertos. Femininos héteros, homo, bi, incerto. O transgênero hétero, o homo, bi, incerto. Então, ele dá... Como são duas divisões, ele vai demorar para pensar, o que ele conseguiu. Os masculinos, 38 são héteros, 4 são homos, 5 são bi, sexuais, e 6 incertos. Essa abreviação é que, enfim, eu acho que o rótulo foi colocado de correria lá, na hora de a gente fechar o banco de dados. Aí, mesmo as coisas emissas em velhos, a gente não tem, pessoas que não responderam. O transgênero é heterossexual, então, se eu era um homem que se identifica com mulher e ela gosta de homens, então, isso é um transgênero hétero sexual ou pode ser uma mulher que se identifica como homem e gosta de mulheres. Pode ser... Então, isso que... Então, aí a gente tem a mesma coisa para média, para mediana, dizia o padrão. E os nossos gráficos? Aí ele vai fazer um monte de gráfico aqui também que vai ter todas as distribuições do masculino hétero, do feminino hétero, masculino homo, transgênero homo não tem, então ele deixa em branco. E assim por diante, bi, a gente não tem nem transgênero, nem os incertos. Então, ele coloca todos os gráficos e aí eu posso pedir o gráfico que eu quiser, vou botar um boxplot aqui também, vamos travar o nosso computador, assim. Eu gosto que ele já começa assim, e começa a fazer um barulho de que está pensando mais, né? Então, quando pede um boxplot, ah, ele está pensando, mas ele me faz passar vergonha, ele finge que não vai me dar os boxplots de todo mundo, né? Vamos esperar, né? Enquanto espera, você vai curtindo o vídeo, deixando o like, curtir o vídeo e deixar o like são redundâncias, né? E eu sempre falo, essa mesma redundância, é que você pode deixar o like duas vezes, você deixa o like, vem com outra conta e deixa outro like aqui. Então, está aí, botou gráfico para a ETH, os scatterplots para os heterossexuais masculinos, ele repete o esquema de couro masculino, azulzinho, feminino, esse roxinho. Então, está lá, está aqui a legenda, masculino, feminino, transgênero, e que não se identifica, está todos os... divididinho, nossos boxplots, tá? Não vou pedir mais nada, se não... tenho dó, assim, do computador, vai pensar demais, vai fazer muita força. Então, apenas me despeço aqui de vocês. Muito obrigado pela audiência, nos vemos na próxima playlist, com isso a gente encerra a nossa exploração de dados, tá? E aí, a próxima ainda não sei sobre o que vamos fazer, talvez, provavelmente, vamos ensinar alguma coisa de quadrado, tá? Então, é... Obrigado, valeu, muito obrigado, até mais!